O Rio Branco é o primeiro Que este sol a brilhar soberano Clube forte e varonil O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro Sobre as marcas que eu venho voar Clube forte e varonil O seu time é altaneiro O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil Já tão cheio de vitórias O alvo e o brilhão O Rio Branco é o primeiro Que é sempre o campeão Já tão cheio de vitórias O alvo e o brilhão O Rio Branco Enche o peito de cada apriano O campo entre glórias Será sempre o campeão O Nobreza O Nobreza O Goi war O log povo Música Curioso, clube atletico, acriano Ante independência, o nosso Música Já tão cheio de vitórias O alvo e o meu cabelhão O rio, tricolor, tricolor A posada de rio branco É tão grande o seu maluco O rio mesmo entre glórias Será sempre o campeão Já tão cheio de vitórias O alvo e o meu cabelhão O rio, adorado sempre Galo, carijó Sempre pôs o seu maluco Branco, vermelho e verde O rio branco é de glória Será sempre o seu A sociação esportiva Acordagando Juventus, juventus Me adorarei Guerra E me dê um exemplo Sem lado Adorado sempre Galo, carijó Sempre pôs Arei até morrer O lema do Gente Salve o meu esquadrão A alinhação da minha vida O rio branco é o primeiro O rio branco é o primeiro Vou me guardar No coração A do Juventus é vencer A tendência do Juventus é vencer Atlético, clube, Juventus Garantum O clube, corte, varonil O seu Garantum, primitão A realidade tem Juventus O seu time é altaneiro Nesses longes Juventus, Juventus Cantar de ano Meu prazer Juventus, Juventus Te adorarei Até morrer O lema do Juventus O lema do Juventus O rio branco é o primeiro O lema do Juventus É vencer A tendência A do Juventus A do Juventus A independência A do Juventus O primeiro Clube, corte, varonil Sempre fosse O orgulho da cidade No gramado Foste sempre O lua, o lua, o lua Se a do Juventus É crescer A pés Com o Juventus Garantum O rio branco A realidade tem Sempre o melhor Defender as tuas cores É teu lema O seu time é alta Neio O seu time é alta O pulque da vida Leal da neiro Nesses longe Do Brasil Tua torcida É bem organizada Tem um espadrão A pra frente Tua bandeira Música Já está cheio de vitórias, o alvo e o meu pavilhão O rio branco entre glórias, será sempre o campeão Sem par do amplo rio que brilha a somar Música A bandeira no alto é que muda, que envolve o coração das leis Música Força de um tigre, luta em vidro Música Já está cheio de vitórias, o alvo e o meu pavilhão Música Música